Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Expresso São Luís, de Cuiabá para Brasília. Paradiso G6, 1550 LD. Guanabara. De Teresina para Goiânia. Carro 911. Paradiso G7, 1200. Mercedes-Benz O500, RSD, Serviço Gênesis. Rápido Federal, linha não identificada. Paradiso New G7, 1200. Serviço Royal. Mais um Mercedes-Benz O500, RSD. Satélite Norte. Em parceria com o app Flixbus. De Goiânia para Brasília. Guanabara. De Teresina para Goiânia. Santa Isabel. De Brasília para UNAI. Aplausos. 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 De Teresina para Goiânia. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Mais um Santa Isabel. Linha não identificada. 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 Linha não identificada.